Fala aí, bruxões! Beleza? Bom, pra você que tá chegando agora aqui nas lives do Caldeirão Furado... Do jeito que eu falo lives do Caldeirão Furado, parece que, né, que tem toda semana. Era pra ter. Como que funcionam as lives aqui do Caldeirão? Bom, pra quem não acompanhou as lives jogando, né, que eu fazia numa outra plataforma, mas decidi fazer por aqui. Vou jogar o jogo, a gente vai interagindo enquanto eu jogo. E é isto, basicamente, beleza? Qual que era a ideia desse quadro, jogando os jogos de Harry Potter? Era justamente fazer um esquenta pra Hogwarts Legacy. Que chega aí, dia 10 de fevereiro de 2023, né? Pra PS5, pra PC, pra Xbox Série X e S. Pros outros consoles, aliás, vão chegando depois. Sem mais enrolações, a gente já começa aqui na toca, ó. Hey, Harry! E aí, Harry? Harry, you've been chosen. You're Gryffindor Queds, Captain. You can use my broom. Então bora. A gente já começa jogando um quadribolzinho aqui, ó. Com o mouse que controla. Nossa, que nostalgia. Eu já tô imaginando em Hogwarts Legacy voando com a vassoura, voando no hipogrifo. Eu tô até me surpreendendo que... Ó, vou nem falar que senão vai ficar ruim. Tô até me surpreendendo com a minha habilidade que eu já passei em todos os aros, sem deixar todas as estrelas. Oh, meu Deus! Pô, ele não dá um nitro? Perdi, hein? Perdi aquele, hein? Esse eu peguei. Nossa, bateu na cerca com tudo, Harry. Machucou. Mas nós vamos ficar passando nas estrelas até quando? Ó, tem um que vai passar ali dentro do ar. Esse daqui, eu sempre... Ó lá, sempre dou uma trombada. É difícil isso. Eu tô quase pegando o pomo, hein? Ó lá, tá muito perto. Vai, vai, vai. Pegou, pega. Agora pegou. Pegou, moleque. Pegou, pegou. Tá na mura, vai dar na mura, hein, isso aí. Vai dar na mura, isso aí. Armione, ó, consciência ambiental e o Rony querendo poluir. O Rony jogaria facilmente lixo no rio Tietê. Nossa, olha, olha a imundice que taisada. E hoje, crianças, tivemos uma aula de como poluir uma água. Sabe o que eu gosto? Porque os jogos, eles são mais parecidos com os livros, né? Por que você saber quem faz essa ideia de Death Eater? Por que mais, Malfoy seria em Borgin and Burks? Eu não tenho que descobrir. Imagina, eu sabia que eu tinha visto alguém climb up there. Bem, gostei da viagem de voltar para Londres e Potter. Tem que ir coletando esses brasõezinhos aqui, ó. Mano, são 150 brasões. Será que a gente consegue pegar todos? Eita, saiu aqui, ó, uma tonelada de brasão. Tudo nesses bagulhinhos brilhantes aqui é que solta brasão. Nossa, aqui soltou muito. Parece uma... um formigueiro de... Ô Luna, dá uma segurada aí, minha filha, que eu tô... tô vasculhando. Será que tem mais... mais bração? Bração, ó... brasão? Então bora pro castelo. Vamos olhando se não tem coisa, porque eu quero pegar tudo, hein, mano. Nossa, dois brasão, mano. Deu dois brasãozinhos só, velho. Pelo amor de Deus, que isso? Vamos pro castelo. Vambora. Caco, vai trazer gameplay de Hogwarts Legacy? Mano, a gente só tá fazendo essa gameplay aqui? Como esquenta de Hogwarts Legacy, pô. Caco, vai trazer gameplay de Hogwarts Legacy, pôr. Por essa razão, eu concordi que o Clube de Dueling vai começar esse ano. Agora, por favor, joinha-me em um treinamento de Horace Slughorn, que vai continuar na sua nova posição de potência, Master. No entanto, a posição de defesa contra a professora de arte escuro será assumida pelo Professor Snape. Não! Como o Dumbledore pode deixar ele, após tudo que ele fez? Nossa, Snape com a cara toda torta. Tá parecendo o Leo Dias, esse Snape, mano. Sempre que precisar ajuda, pressione N. Harry? Bloody hell! E como é esse novo termo? Todos os tirados e prontos para quando o Quidditch couple O Nick Quase Sem Cabeça funciona como um guia no jogo. Ó, tem um brasãozinho aqui. Será que dá pra pegar ele? Ó, tem um lá em cima ali também, ó. Um brasão... Ó lá, consegui outro brasão. Mas nós vamos sair dessa comunal aqui com 11 brasões. Um brasãozinho. Aquele eu acho que vou ter que vir aqui em cima, mano, pra pegar. Nessa eu fui malandro, hein? Caramba, nessa aqui eu fui malandrão. Vou pegar meu brasão. Vambora, Nick. Vai. Onde o Nick quer me levar? Querem dar uma olhada em Hogwarts? Ó como tá bonito. Ó, ó. É, mano. Ó o quadro do Sir Cadogan ali, ó. Vou tentar pegar esse brasão aqui. Nossa! Deu com o vaso na cabeça do moleque que tava descendo ali, velho. Nossa! Nossa, o Harry anda devagar na escada, né? Tá certo ele, porque é questão de segurança. Ó, mano. Esse quadro aqui tem no filme, ó. Ó lá. Inclusive, um dos caras que tá nessa foto aqui é o David Hay, mano. Produtor. Ó a estátua do arquiteto de Hogwarts aqui, ó. Beleza. Deu um zoom bem no cofrinho do Ron. Cadê o Nick quase sem cabeça, mano? Cadê o Nick quase sem cabeça? Cadê o Nick quase sem cabeça? Cadê o Nick? Obrigado, Nick. Nós, Gryffindors, devemos se juntar. Qualquer hora que você está ficando e precisa de direções, de informações, de informações, apenas me chamem e eu vou me ajudar. Se todos os gatos que o Gryffindor recebam do Nick, você não pode até pegar sua cabeça bem. Eu vou falar por mim. Eu achei Cyberpunk uma bosta. Nossa, foi o dinheiro mais mal gasto... A porra! Eu não sabia que estavam vendendo droga em Hogwarts, não. Eu não empurrei, não. Eu não empurrei, não. Olha lá o livrinho de poções, olha que da hora. Tá, então bora jogar, bora jogar. Essa parte de fazer poção é difícil, mano, na moral. Tá, primeiro tá ensinando como pega aqui. O segredo é a sombra do bagulho tá ali, ó. Beleza, eu falando o segredo e jogando tudo pra fora. Ah, tá bom. Agora esse daqui. Ai, o mestre de poções, filho. O mestre de poções. Você pode errar na dose ou virar uma fumaça assim. Tá bom. Eu não errei? Tá, vamos lá. Vamos fazer poção, hein, mano. Meu Deus, eu já tô aqui. É esse daqui. Quanto tempo tem? Um minuto. Nossa senhora! Tem que ficar verde o bagulho. Aí, beleza. Agora a gente pega esse daqui e tem que deixar vermelho. Pior pocionista do rolê sou eu. Ficou vermelho, ótimo. Agora pega esse frasco aqui e... Paragadinga-dinga. Paragadinga-togando. Nossa, derrubei, meu Deus. Ainda bem que ele coisa sozinho ali. O verde já picou. Aqui. Esse daqui... Ah lá! Aqueça a poção assim. Ah, assim. Bota pra ferver o bagulho. Ferbe, ferbe. Aê. Aqueça até ficar azul. Beleza. Ficou, hein. Ótimo. Agora tem que ficar laranja. Tô bem, tô bem, tô bem. Verde já ficou verde! Aê. Agora a gente pega o qual, qual? Esse aqui. Tá. Vamos, 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 vamos. Não, vamos fazendo a calma, né? Não precisa correr. A gente não tá com... Ninguém tá afobado. Vamos fazer com calma, lá. Ficou rosa. Já ficou rosa, hein? Aê, pô. Agora, ferbe até ficar laranja. Vamos lá. Laranja, isto! Agora a gente pega o verde. Cadê? Aqui. Isso daqui são cura... É a poção de cura pra furúnculos. Ixi, fiz merda, hein? Tava muito bem, fiz merda, hein? Vai ter que começar tudo de novo? Ah, não, né? Muito bem, ó. Cadê o frasco branco? Esse daqui. Vem, vamos rápido, galera. Aqui, ó. Vem, frasco branco. Jogou até ficar rosa. Aê, mano. Esse frasco, laranja, bronze, meio cobre. Até ficar laranja também. Vamos, já ficou. Vai ficar. Tá chegando. Mais uma pitadinha. Ficou. Agora a gente pega esse daqui redondinho. Vai, coloca aqui no caldeirão. Até ficar vermelho. Vai ser só uma golinho. Olha. Olha. Ficou... Vai, Hermione. Deixa eu fazer o bagulho aqui. Deve ficar rosa. Vermelho é pra amadores. Faz rosa o bagulho. Então vamos rosa. Você viu o príncipe mestizo que ele é brabo. Ele sabe do que ele tá falando nas poções. Até ficar rosa. Vai ficar rosa. Ficou rosa. Boa, moleque. Mandou muito bem. Perfeito. Não é ruim. Não é ruim. Meu, 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 Harry. Mais poção? Cadê esse daqui? Pô, 46 segundos é pouco, tá? Esse daqui. Ah, não ficou verde. Vem aqui, devolve. Aqueci até ficar roxo. Ficou já, hein? Aí, pega o branco. Cadê? Eu acho muito legal isso de fazer poções nesse jogo. Muito mesmo. Só é meio desesperador. A gente pega esse daqui. A gente tá fazendo a poção do morto-vivo, mano. Mó responsa. Deixa eu colocar dentro do caldeirão, viu, meu filho? Aí. Aí, listo. Olha como é um cara que não é cuidadoso. Devocou ali, ó. Vou laranja já. Pode parar. Nossa, mas é muito ingrediente, né? Tá muito louco, né, meu filho? Parecendo que tá muito louco, né, fazendo essa poção, né, Harry Potter? E aquilo ali não tava rosa, não, hein, mano. Tava uma cor meio de bosta, aquele bagulho ali, hein? Mas se o videogame falou que o jogo falou que tá... Então tá, né? Quem somos nós pra discordar? Ai, meu Deus. Já tinha ido, já. Não se precipite! Ô, rosa? Ô, rosa! Nossa, mandei muito agora, hein? O que que é pra eu fazer? Super bom! Nossa, mete tiro no Ron! Uau! É uma honra o que você fez, Harry. Você é brilhante! Ok! O que que é pra eu fazer? Desviar. Boa coisa, Harry. Nossa, essa foi por pouco, hein? Expelliarmus, bora. Nossa, dei no meio, hein, Roni. Pô, nossa, que droga, mano, que tá ficando com lerdeza esse jogo. Ó, agora nós vamos grilar eu e o Roni, hein, mano. Bora. Eu sou só de Expelliarmus. Agora tomou, hein? Atacando o cara no chão. Covarde eu sou, mano. Nossa. Queimar roupa aqui, hein, eu. Aqui, eu fui bravo. Pipoquei o cara no chão. Vai, meu filho, lança o feitiço aí. Nem levanta, nem levanta, nem levanta, Roni, nem levanta. Vai nem levantar. Vai nem levantar. Vai nem levantar. Nossa, tá tomando várias e... Tomou um no popote. Isso que o Roni é melhor amigo, imagina eu fosse inimigo. Ah, mano, tamo aqui pra ganhar. Não tamo aqui pra amizade, não. We have a winner! Harry Potter! Harry Potter! A galera tá torcendo pra quem aqui? Ó lá. Meu Deus, gente. Tão vendendo droga em Hogwarts. Meu Deus, cara. Vamos ver a ampulheta pra botar. Afinal, era pra ganhar, né? Ó, meteu o Lumos sozinho. Quando tá em lugar escuro, ele mete o Lumos. Que da hora, mano. Sai, seus malucos. Seus doidos, doidão. Vai pra casa. Igual o escritório de Dumbledore pra sua aula particular. E aí? 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 Olha as lembranças do... We can learn much about Lord Voldemort from his past. A past that brought into Hogwarts and a teacher he grew close to. Slughorn? And you'd like him to collect me? E aí? E aí? E aí? E aí? Gryffindor lê um time de lusas. O que é que quer, meu filho? Não importa destruir a escola. O que importa é que a gente consegue os brasões. Vai. Aê! O que? Os Oros decidiram fechar isso de novo? Oh, meu Deus! Como você vai chegar aos seus Gryffindor? Você fechou isso? Sim. Até mais, perigosos! Como vamos chegar ao Quidditch agora? Reparo! Agora a gente vai saber fazer o peitiço reparo. Top! Para o campo de quadribol, então vamos. Tchau, tchau!